Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em verdade, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha, e a comparação deve ser entendida ao pé da letra, do que um rico entrar no reino de Deus. E isto é um espinho na nossa carne, porque não vem dito aqui até onde podemos acumular para nós. Aonde terminam as nossas necessidades e até o supérfluo para vivermos uma vida condigna neste mundo, e onde começa a extravagância, isto é, o acúmulo fora de propósito e moderado de riquezas pelo amor das riquezas. E não existem pessoas assim neste mundo. Não existem pessoas que dão tudo pelo dinheiro. Não conhecemos esses exemplos, melhor, esses maus exemplos, esses contratestemunhos de pessoas que se enriquecem e locupletam-se imensamente para este mundo aqui, e se esquecem do mundo definitivo. Pensando, julgando que esta seja a vida única, ou pelo menos a mais importante, a qual se deve sacrificar todo o nosso esforço, toda a nossa energia. Pois bem, diante deste quadro, Pedro se aproxima de Jesus e lhe diz, contrariamente ao homem de ontem, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E verdadeiramente, Pedro, neste aspecto aqui, não estava mentindo. Ele havia deixado a sua profissão, provavelmente a sua casa também, com todos os seus bens, para seguir Jesus. E Jesus lhe diz que os que assim agirem receberão cem vezes mais neste mundo e no outro a vida eterna. Com outras palavras, existe já neste mundo uma recompensa para aqueles que se desfazem do extravagante, do absolutamente desnecessários, para aqueles que têm um coração sensível e são capazes de se sensibilizar com relação aos pobres, aos que nada têm, já neste mundo recebe uma recompensa que só eles conhecem. Nós, de longe, podemos percebê-la. E no futuro, lhes é garantida a vida eterna. Bem, um espinho na carne, sim. Como ontem, eu repito, porque não nos é dada uma tabela para saber até onde podemos ir. Então, cada um reze, cada um suplique a Deus, cada um peça a Deus que lhe mostre até onde pode ir e onde começa o absolutamente desnecessário, que poderia e pode ser empregado ao bem de tantas pessoas que necessitariam daquilo para uma vida verdadeiramente humana e, digamos, também uma vida cristã decente que Deus quer que todos vivam já neste mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto